No bloco do Sempre um Papo, com Martinho da Vila, o escritor entre lembranças e histórias destaca a força da ancestralidade. Eu escrevi aqui, pelas escolas que passei, já falei muito isso, nunca se falou no continente africano e minhas dúvidas persistiram durante muito tempo. Na minha mente infantil, a África, dominada pelo Tarzan, era uma enorme floresta. E pensava que a África era só uma floresta. Eu torcia para o jacaré comer o Tarzan. Sabe por quê? Porque eu pensava que o homem que foi criado pelos macacos foi quem trouxe meus antepassados para ser escravo no Brasil. Por isso eu torcia. O leão? Vai, leão! Tinha muito filme Tarzan antigamente. Quem viaja, for para a África, a gente não vai saber exatamente de onde a gente veio, o pessoal. Então, eu acho que devemos pegar pelo arrepio. Onde você se arrepiar mais, é de lá que veio o pessoal. Então, se o cara foi na Nigéria, no Beném, lá ficar mais arrepiado, e tem um lugar que você vai que você fica mesmo mais um pouco, sabe? Então, eu escrevi aqui, em 1972, eu viajei para as terras de Angola e me arrepi ao pisar lá no solo africano. E fiz uma música. Esse livro aqui, eu digo que ele é literatura musical. porque você pode ler o livro, tem um trecho, aí, quando chegar num trecho, todo lugar tem trecho de música, às vezes, quem souber, pode ler cantando. Aí, eu escrevi depois, para, se vocês chegarem lá, descobrirem de onde são. Se for em Luanda. Se seu corpo se arrepiar, se sentires também o sangue ferver, se a cabeça viajar, e mesmo assim estiveres num grande astral, se ao pisar o solo o teu coração disparar, se entrares em transe sem ser da religião, se comeres funge, que zaque mufete de carapau, se Luanda te encher de emoção, se o povo te impressionar demais, é porque são de lá os seus ancestrais. Pode crer no axé dos seus ancestrais. É isso. Muitas vezes acredito em Deus, mesmo que não saiba se a recíproca é verdadeira. Não saberia definir o meu credo, porque sou ao mesmo tempo marxista, panteísta, católico, apostólico, carioca, ateu e admirador do candomblé. Em suma, sou brasileiro. Martinho, digamos, você é um fã de Machado de Assis. Sou. Você escreveu Memórias Póssimas de Tereza e de Jesus. É apenas uma alusão à obra de Machado. Você poderia acrescentar mais o que você diz desse livro para a gente? Eu escrevi o livro Memórias Póssimas de Tereza e de Jesus. Porque eu me inspirei no Memórias Póssimas de Brascubas, que é do Machado de Assis. Há uma diferença. O livro do Machado é pura ficção. Ele inventou um cara que morreu e que depois ele está contando a história dele. Aliás, um dos melhores livros do Machado. E eu fiz um... Eu nem pensei nisso no Machado, nem no Brascubas, quando estava escrevendo. Eu pensei em escrever a história da minha mãe. A minha mãe morreu e é uma pessoa que eu achava que todo mundo devia desconhecer. E a minha filha, alegria, novinha, eu fiquei pensando, falei, poxa, a minha alegria... Não vai saber muito quem era a avó dela, uma pessoa fantástica. A mãe de todo mundo é fantástica. Mas a minha realmente era. E a minha mãe era analfabeta e culta. Negócio incrível. Ela tinha uma cultura geral incrível. E meu pai não. Meu pai era bem letrado. Mas a minha mãe não. Assim, quando agora é dezembro, ela perguntava para mim, Martinho, como é teu imposto de renda? Você já fez direitinho? Nós, no colégio, ela sempre, todo dia, o trabalho de casa já fizeram. Era assim, sabe? E a minha mãe é uma pessoa muito fantástica. Então, eu queria escrever a história da minha mãe. Aí eu falei, eu falando, eu vou botar na boca da minha mãe aquilo que eu ouvi dela. e que minhas outras irmãs, eu tive que pesquisar a família, histórias que a minha mãe contou, da vida. Então, para contar a história da minha família, desde onde a minha mãe sabia. Então, é ela que escreve o livro. As memórias póstumas. Ela escreve contando onde veio, da Rosa, casou, não sei o que lá. Aí conta a história da família Ferreira, da minha família, até aqui. E eu falei aquela história do Vontade de Morrer, porque ela morreu com 94 anos. E, até 92, 93, ela ainda andava, ainda fazia, ela gostava de fazer as suas coisas. Ela não admitia que ninguém arrumasse a cama dela. Ela gostava de fazer comida. Era uma mulher desse tipo. E, depois, a perna foi fraquejando, ela já não conseguia mais. Aí, para ir no banheiro, ela não queria ir com ninguém, era um problema. Um dia, ela caiu no banheiro, aí foi lá. Ela ficou, foi um problema terrível. Aí, ela pegou, ficou na cama só. Para uma pessoa que é ativa, ficar na cama é terrível. Então, sabe o que ela fez? Resolveu morrer. Aquela história que eu estava falando, o cara da FEDERA. Ela resolveu morrer. Ela pegou, falou, eu não vou mais comer. Parou de comer. Aí, ficou, tal, depois, levou para o médico, lá, ela não comia, tal. Ela está boa, porque ela tinha saúde, as pernas só que eram fracas. Uma lucidez incrível. e ela resolveu não comer mais, tal. Aí, eu levei o médico lá. No início da, com a perna, quando ela foi para a cama, a perna estava ruim, eu levei um fisioterapeuta, mas ela falou, Martinho, é pior, quando ele sai, acho que eu estou pior do que quando ele chega. E é verdade, eu também tenho uma perna meio ruim, agora ela está mais chata, eu fiz uma fisioterapia, no dia que ele faz, quando ele chega, parece que chegou o carrasco. Então, essa história eu estou falando, mas ela não é triste, não, ela é bonita, essa história aqui. A minha mãe resolveu, aí ela falava, não falava com ninguém, falava só com um ou outro, tal, aí levava o médico em casa, o médico falou, olha, ela está muito bem, o problema é que ela está ficando fraca cada vez mais, e precisa se alimentar, ela não come, então, você vai ter que levá-la para o hospital, internar ela para tomar soro, não é? E eu até pensei em não levar, sabe? Falei, minha mãe não quer mesmo, eu achei, eu saquei que ela não estava mais afim, sabe? Aí, mas eu peguei e levei, até me arrependi um pouquinho, sabe? Levei, ela ficou lá tomando, aí lá, queriam dar uns remédios para ela, então ela não tomava nada. aí subiu, ela resolveu subir, e foi bonito, eu estava viajando e tal, ela falou, pode ir, vai com Deus, ela quase falava com ninguém, e foi bonito, quer dizer, porque também, para que viver mais? Já estava com 94, estava, se fosse eu também, fazia do mesmo jeito. parabéns uma vez ao Martinho, seja sempre muito bem-vindo a Belo Jorge, a Minas Gerais. O sino da igrejinha, faz Belém bem branco, deu meia noite, o galo já cantou, se eu tranca a rua, que é dono da gira, eu incorrei gira aqui, alguma dor, tem pena dele, benedito, tenha dó, ele é filho de Zambio, eu sou benedito, tenha dó, vestimenta de caboclo, é, Samambaia, 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 vestimenta de caboclo, é, Samambaia, 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 saia caboclo, não me atrapalha, saia do meio da Samambaia, é isso, obrigado, gente.